Em 2023, ações de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado geraram uma economia superior a 625 milhões aos cofres públicos. De janeiro a dezembro de 2023, foram registrados 1.022 benefícios alcançados com as auditorias, sendo 763 de impacto financeiro e 259 qualitativos, que são aqueles sem valor financeiro associado, mas que tendem a gerar expressivas melhorias em diversos setores e atividades da administração pública. O total economizado é referente às auditorias concomitantes, que são as fiscalizações que permitem o TCRS atuar antes da realização da despesa, evitando desperdício de recursos públicos. Isso confirma a evolução na atuação do Tribunal nos últimos anos, com maior foco na prevenção e na orientação aos gestores públicos.